Nós estamos na Deli Delícia, filial Botafogo, no evento Degusta Deli Delícia. É uma nova cultura empresarial, aproximando fornecedores de clientes. O clima de confraternização, a minha amiga Bárbara da Mistral, todas as pessoas provando vinhos, laticínios, os mais diversos, produtos que eles deveriam comprar para conhecer. Mas a Deli Delícia criou essa cultura de aproximar clientes, fornecedores, tendo por cenário a própria empresa. E o que é mais interessante disso tudo, é que a atividade comercial não se encerra. A loja está funcionando normalmente. E as pessoas degustando os produtos. Poderíamos até dizer que esse é um verdadeiro socialismo culinário. Essa cultura nunca foi aplicada no Brasil. Vai daí meu entusiasmo em relação a essa forma de relacionamento das pessoas com os fornecedores, com a empresa. Deli Delícia, uma marca que merece ser apoiada.